Aí, Maurício, soca, vai pela sombra Ah, moleque! Partideiro Fox Partideiro Macbeth Prestia Cabenga, a gente está em casa Visa Manzinho Ah, moleque! Partideiro Você sabe o que é uma biada Cabe, vem comigo, só ouço falar Mas você sabe o que é uma biada Cabe, vem comigo, só ouço falar Cabelo engomadinho, cheio de gelzinho Criado pela mamãe com leitinim Leitinim! Maurício, soca pra caralho Maurício, tira onda de otário Leitinim! Que nem uma garça é elegante Mas se forem pra dar outro homem é que tu é iniciante Você faz amor, não fode, não come Só ostenta lisura e sobrenome Fica de simpatia, arrozando arbiate Vai no japonês, mas é só alacarte no celular O telefone dos contatos Pra mandar o seu papinho de bola Cheio de amigas, cheio de amigas na zona sul carioca Tá diagnosticado como Maurício Carlinho rasgado que custou um milhão Cabelinho cortado sem falar palavrão Não bebe pra não ser chamado de idiota Tem jeito, ideia e pensamento de cocô Ele só quer, só pensa em namorar Ele só quer, só pensa em namorar Pra não era amor, o sexo era amor, o compromisso O omisso pra passar aquela longa fase de solter no lixo Sacanagem, para de viadade Para com essa porra e vai ser homem é de verdade Sapatinho de boliche Ninguém aguenta Camisa coladinha dos anos 80 Só conhece 100 pessoas no Rio de Janeiro Por mulheres namorada do teu parceiro Uma patrissorca Que fica arrasada se o namorado diz que quer ver ela pelada Ai gente, aquele filho foi muito feio A gente só namorava há dois anos e meio Ele numa fechadura enquanto estava no box Acho que ele estava ouvindo esse tal de MC Fox Bela engombadinha Cheio de jauzem Criado pela mamãe com leite ninho Do lado de mulher, tu é um babanacho É tua, Maurício, ou é bicho, ou é macho? Cara de grampola Corpo de gazela Demora mais pra ser arrumado Que a cinderela Jeito de janota Alma de almofada Essa tua estileira é de conto de fada Então pensamento é fútil Não faz nada de útil Acha que tira a onda Porque é o parrico ilustre Não toma vodka barata Com medo da ressarca Se não bate o maré Boto na sua mente fraca Pra uma espinha vários cremes Pra se defender Só falta talco na bundinha Depois de usar BD Tira a onda que comprou Tudo que tem na vitrine Mas na hora de mijar Faz xixizinho na cabine A-R-I-O-U Quem mija na cabine Tem vergonha do peru Acha que é rebelde Porque grita com a avó Respeito não tem Etiqueta vira pó Tua mãe uma socialite Uma biate de escalão Espalhe suas amizades Esclare sua profissão No jantar ouvido pai Várias piadas de preto Mas se esbarra com o negão Se borra de medo Ele só quer Só pensa em namorar Ele só quer Só pensa em namorar Mas não é namoro sexo É namoro compromisso Sob isso Pra passar aquela longa fase De solteiro liso Acha que é nova e mais nobreza não tem Anda aqui nenhum já nota E não come ninguém Tem o poxar do Tupac Onde o surf do Kelly Tua cueca é mais cara Que um casaco de pele Na praia tu só vai com protetor Sessenta Mas cuidado com o cabelo Que na praia venta Não tem nada na cabeça Agora deve até tá rindo Tu tá me escutando Mas não tá me ouvindo Então presta atenção Que eu não vou repetir Isso manja rola Com oceio pedigree Fica mais de um mês Atrás da mesma Na selva eu sou a raposa E tu é a lesma Me diz Como é que tu se sente? Nem pegou a mulher E já fica dando presente Então vê se entende Vai pra night Pra não acabar Pão mandado De uma socialite Socialite igual a mãe Pão mandado igual a paizão Dá esporro em geral Mas fica com o cu na mão Que esse tipo de maluco Sabe como é Mete bronca em geral E leva bronca da mulher Com os amigos em búzios Ou na praia do dentito Mas se o papai vender a lanche Tu vai ficar edipista Tu é uma dozela delicada Que nem pó Ela é em chupeta Mamadeira Era tudo Ralph Lauren Não arrasta ninguém E tem um automóvel Não pega onda Mas tem prancha Long Joe E Guilhermota Vem o Lauren Só que seu poçante Olha aí Segou a oportunidade Eu pulei Você tá de bobeira O tempo inteiro Regado de interesseira Apaixonada por dinheiro Você andando por aí Pelo Rio de Janeiro É que nem um liço Deslumbrado no futeiro Acha que tá geral Se perdendo pra você Se não quer acreditar Então é melhor pagar pra ver O que é 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 o que